Olá, amigos do canal Drone em Foco! Olha que coisa linda, pessoal, essa entrada aqui. Mais uma vez, agradecer a vocês pela presença e, olha, hoje a gente vai dar uma voltinha aqui por cima dessa cidade, que é celeiro da cultura sergipana. É a cidade de Japaratuba, aqui no Sergipe. Muito bacana. Olha que legal essa entrada, gente. Que capricho especial aí que o prefeito e que a Secretaria de Obras desse lugar caprichou aqui para os moradores e para quem também visita Japaratuba. Eu vou dar um sobrevoo aqui na entrada, aqui na BR, e, em seguida, vou apresentar para vocês aqui, pelas formas aéreas, né, as imagens aéreas, com o nosso Mini 2. Olha que bacana, gente. A gente quer apresentar aqui essa cidade de Japaratuba, aqui em Sergipe. Muito legal, né? Olha que bacana a obra aqui, esse asfalto parece que está novinho. Parece que foi feito há pouco tempo. E lá em cima, eu estou voltando a câmera aqui para a gente dar uma olhadinha. Vou voltar aqui para a direita e vou mostrar para vocês aqui a cidade de Japaratuba, aqui em Sergipe. Olha lá que legal, gente, a igrejinha. Opa, deixa eu ficar no centro, aqui no meio, e acelerar para cima aqui. Eu vou acelerar para cima de Japaratuba. E você pode dar um like, pode se inscrever no canal. Não custa nada, é de graça e fortalece, para que a gente possa mostrar a vocês aí as belas paisagens, enfim. E aí esses lugares maravilhosos que tem no nosso Brasil, que vale a pena ver. Olha que coisa linda, gente. Olha que moldura, né? Parece um quadro. Eu estou aqui em linha reta. se vocês olharem lá no finalzinho aqui. Aí onde eu estou colocando a setinha agora. Olha a ponta da setinha, está vendo? Essa é a igreja principal aqui de Japaratuba. É a cidade de Sergipe, que a gente conheceu hoje. E os próximos vídeos aí a gente vai mostrar outro local muito interessante dentro de Japaratuba. Agora eu quero só apresentar para vocês aqui a entrada, a pista principal dessa cidadezinha. Bacana demais. Muito bonita. Olha que legal essa... Olha que legal. E tem uns fios aqui de transmissão. Estou pertinho aqui. Olha essas bolinhas brancas aqui. Opa! Passei grudando aqui. Muito bacana. Agora vocês estão vendo melhor aí, ó. Vocês estão vendo melhor a cidade de Japaratuba. Olha que legal. Vou tentar subir mais um pouquinho aqui. Tentar subir mais um pouquinho. E vou parar aqui agora. E vou seguir em frente. O vento não está deixando muito. O aplicativo está avisando aqui. Vento forte, vento forte, vento forte. Mas olha que legal embaixo aqui, gente. Olha ali. Tem um pessoal ali embaixo ali, ó. Viu? Entrou ali uma pessoa ali. Deve ter ouvido aí. Como aqui é muito silencioso, deve ter ouvido o barulho de Viprônia. E vamos em frente. Tem uma fazenda aí, ó. Achei uma fazenda, né? Bem bacana. E lá em cima, lá na frente, ó. A igreja e o centro da cidade de Japaratuba. Aqui em Sergipe. Para vocês que não conheceram, né? Nunca ouviram falar, nunca viram. Está aí. A cidade de Japaratuba. Estou perdendo um pouquinho o sinal. Do rádio aqui, do drone. Eu vou fazer um contorno aqui e retornar rapidinho. Porque eu estou acompanhado. Vocês vão ver aí, ó. Vocês vão ver de quem eu estou acompanhado nessa filmagem aqui. Eu vou retornar. Estou perdendo um pouquinho o sinal. Vocês devem estar vendo perfeitamente aí. Mas aqui na tela do aplicativo já ficou tudo granulado. Já não estou conseguindo enxergar muito bem. Mas vocês aí, pela gravação, pela filmagem, né? Pela gravação. Certamente vocês estão vendo aí a... Eu estou empurrando o drone um pouquinho mais para cima. Passando aqui dos mil metros. Em cima desse mato, né? Desse matagal. Não vamos passar por cima de ninguém. Vamos evitar passar por cima de pessoas aí. Só em cima do mato mesmo. E eu vou retornar. Porque já não está mais dando. De onde eu estou aqui, o sinal já está falhando. Então eu vou fazer o contorno aqui e retornar por cima do matagal aqui. Aqui por cima do mato não há problema, né? A gente sempre procura voar com responsabilidade. Se cair em cima do mato aqui, não tem problema. A gente perde só o equipamento e não coloca em risco ninguém. E isso é muito bacana. A gente aprende aí com os grandes líderes aí, os mestres do drone, a sempre andar com muita segurança, sem colocar em risco ninguém. E é isso que a gente tem aprendido e a gente tenta fazer o máximo, né? De melhor, para que a gente possa curtir o hobby e trazer aí imagens como essa, gente. Olha que coisa linda a natureza. Olha esse céu que não está aberto, né? Ele está nublado hoje, mas olha que coisa linda. Olha, não parece uma moldura, né? Um quadro. Eu estou lá naquele, aqui é o, aqui é o, essa mata, né? Muito mato. A torre ali. Estou passando aqui do ladinho dessa fiação. Tem que tomar cuidado para não esbarrar esses fios, né? Que esses fios podem também fazer a gente perder o drone. E eu estou lá naquela entradinha lá, olha, essa é a estradinha que vem para Japaratuba. E lá na frente, na entradinha, lá na entrada, a gente vai se ver ali já já. Olha que legal. Segura mais um pouquinho aí que você vai ver de onde nós fizemos essa filmagem e essa gravação aqui para vocês. Vocês vão ver uns estalos aí, onde a gente está fazendo essa gravação aqui. Agora parece que estão soltando fogos. Talvez vocês ouçam aí alguns, alguns, bum, bum, alguns tiros, né? Mas são fogos que estão soltando por aqui agora, nesse momento. Eu estou gravando esse filme, né? Hoje, dia 28 de janeiro, sexta-feira de 2022. Estamos retornando aqui por cima de uma lavoura aqui, né? Desse matagal. E estamos ali, ó. Estamos ali. E já já vamos dar um joinha aí para vocês. Vamos dar um joinha. E agradecendo a presença, agradecendo aí o apoio e a participação de vocês aí nessas gravações que a gente tem feito pelo mundo afora. Sendo aqui um pouquinho perto dos postes aqui, como se fosse um pássaro aqui dando um rasante, né? E chegando já ali pertinho. Eu quero que vocês tentem descobrir onde eu estou ali, ó. Na entrada da cidade de Japaratuba. Olha que legal, gente. Eu vou fazer o contrário. Eu vou tentar dar um... É perigoso fazer isso porque tem fio por aqui, tem um monte de aves aqui. Mas eu vou tentar fazer um contorno em órbita aqui para pegar o nome ali de frente. Vou tentar fazer bem de frente. O pessoal olha no ponto do ônibus. Vocês conseguem descobrir onde eu estou ali? Comenta aí. E se vocês conseguem descobrir onde que eu estou por aí, ó. Eu estou por aí. Em algum canto. O caminhão ali está fazendo uma limpeza, né? E eu vou fazer aquele voo que eu sou apaixonado. Eu estou aprendendo. Eu quero aprender a cada dia. Melhorar esse voo chamado órbita, né? Em órbita. Eu acho muito bacana aí. Quem faz ele muito bem é o Marcão. Do canal By Marcão. O Marcão faz um voo orbital fenomenal. Eu acho muito lindo. Um abraço, Marcão, para você. E vamos continuar aqui que eu estou terminando. E eu quero que vocês descubram onde eu estou aí, pessoal. Será que vocês já... Já mataram a charada? Onde que eu estou aí, ó. Eu estou aí em algum lugarzinho desse por aí. Olha que legal. Olha que bacana essa. Eu me amarro nas cidades que tem essas letras em concreto coloridas, né? Olha que legal. Um coração já para... Já para a tuba. E agora a gente vai descer mais um pouquinho. Com muito cuidado aqui, porque... Aqui eu estou perto de alguns fios de alta tensão aqui. E aqui na estrada, né? Agora eu vou atravessar aqui com cuidado. Opa, opa. Rapidinho, rapidinho. E ficar no local aqui que não tenha risco, né? De cair no meio da estrada, de ter problema. Vamos descer aqui. Com muito cuidado. E vamos focar ali na... Na cidade ali de... Na entrada, né? No portal da entrada de Japaratuba. Celeiro da cultura sergipana. Olha que legal, gente. Isso aqui é um celeiro da cultura sergipana. Uma cidade que tem esse slogan aí no seu nome. Amo, né? Com um coração, amo. Japaratuba. O próximo vídeo vocês vão adorar, tá? Eu fiz esse vídeo de entrada, apresentando pra vocês aéreo. A entrada da cidade. E a cidade pelo alto. E o próximo vídeo que eu vou colocar no canal aí, é um local maravilhoso que nós conhecemos. E vocês vão adorar conhecer uma situação de muito petróleo. muito ouro nas nossas terras, né? As nossas terras brasileiras são riquíssimas. Só falta um pouco de vergonha na cara desses governantes aí. Tentar fazer melhor, né? Buscar fazer o melhor pra população. Vocês vão ver o petróleo. como que tem petróleo nas nossas terras, né? O Brasil é rico. Muito rico. E agora eu vou encerrar aqui, já agradecendo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, pela paciência em me ouvir, participar comigo desse passeio. E agora vocês vão ver onde eu estou. Agora vocês vão ver onde o Oziel está aí, ó. Já para a tuba. Opa, centralizei. Eu estou na calçada aqui. Perto da calçada. E agora, para o lado direito, vocês vão conhecer o lugar que eu filmei esse vídeo. É um lugar inusitado. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu achei que deu certo. Porque o calor aqui está demais. Muito quente. E junto com a família aqui, né? A gente vai dar um tchauzinho aí. Está aí a minha prima, meus primos. A gente dá aquela primeira qualidade, né? Da vida. A gente está aí dentro desse branquelo aí, ó. Olha que legal. Agora eu vou tentar chegar de lado aqui. E a gente vai dar um tchauzinho para vocês. Eu vou abrir a janela porque está muito quente. E vou dar um tchau para vocês ao vivo aí, ó. Olha que legal, gente. Olha que bacana. Olha, bem pertinho. Está muito quente aqui. Está muito quente hoje aqui, sexta-feira. Está muito quente essa sexta-feira. Olha, a Carisa está ali, ó. Não sei se vocês já estão enxergando ela. E eu vou abrir a janela rapidinho para dar um tchau para vocês. Valeu, galera. Obrigado. Beijão para vocês, hein? Estamos juntos. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.